Fala galera, Microsoft na área, mano, nos trazendo pra vocês mais um jogo de recreação nunca visto antes no canal, viu rapaziada? Primeiramente, se inscreve no canal, ativa o sininho e deixa o teu like, demorou? Porque hoje nós iremos fazer um carro surpresa nos jogos de recreação. Êêêê, fala aí galera, uhul! Não tem ninguém animado aqui, tá ligado? Tão animadão, mano, 5 minutos, o carro é um carro surpresa, então mano, vocês vão sentir uma diferença. Eu acho que esse carro aqui é o carro mais inusitado que eu já fiz até hoje, juro pra vocês, tá ligado? Então, mano... Eu tô com medo desse carro. Tá com medo, Léo? E você joga de boa, Joca? O Joca tá caladinho, o que que tá acontecendo? Mano, esse... Não, eu só tô vendo a bosta que vai dar. Piperzão? Mano, eu tenho pão, porque a gente não faz os jogos de recreação, eu não gosto, vocês sabem aqui no canal que eu passo muita raiva, muito rage. Só que, e a galera falou assim, ô Marcos, por que que você não faz um carro surpresa nos jogos de recreação? Eu falei, então vambora, nunca tinha feito, eu acho, eu acho que eu nunca tinha feito. Se eu já fiz, deixa nos comentários aí o link do vídeo, beleza? Vambora, mano. E vamos começar. Todo mundo pegou o carro do líder, bonitinho? Aham. Então é pega-bandeira. Pega-bandeira. Bom, mano, na roda do carro, mano, eu vou passar um link também, velho. Cadê? É cada um por si? É isso? É, é cada um por si. Você pega a bandeira, você tem que pegar do cara antes de te entregar no lugar. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Sério que é assim, Arthur? Não sabia. Ah, tá bom, bom pra você. Meu Deus do céu. Mentira. Mentira. Que isso, cara? Peguei a bandeira, velho. Não, que melhor peça. Essa é nu até. Como é que andam? Vocês estão conseguindo chegar... Vocês estão conseguindo... Ah, não, Gu. Tranquilo, Gu. Filha da mãe. Sai, Cosa, Zaki. Sai, Cosa. Sai, Cosa. Mano, tenta essa bandeira por esse pé ao feno, velho. Dá pra ver aqui, Zaki. Dá, devolve. Eu não cheguei nessa. Peguei a bandeira. Tá aqui, Cosaque. Tá aqui, Cosaque. Vem cá. Vem cá, Cosaque. Vem aqui, Cosaque. Vem cá, Cosaque. Não, o paizinho aprendeu. O paizinho aprendeu. Vem cá, Cosaque, Cosaque. Mas vem aprendeu a andar no carro. Eu também aprendi, caramba. Como é que vocês estão andando? Não, não. Não, não. É mesmo, não. Léo, Léo, olha isso aqui, Léo. Me ajuda. Alguém me ajuda. Não, eu vou ajudar ninguém, não. Mano, você põe o terceiro carro. Parece uma máquina da barra. Léo, tá certo? Olha isso aqui, Léo. Sai. Não, eu vou ajudar ninguém, não. Luiz, me ajuda. Mike, você tem que ajudar, Mike. Ai, eu fiz... Eu fiz a melhor zif que tem, né, véi? Mano, alguém me ajuda, Léo, por favor. Sai, ó. Não consigo andar já. Ah, valeu. Brincadeiro. Ah, entendi. Obrigado, velho. Não peguei. Não, não peguei, véi. Eu não peguei, velho. Olha, de frente, galera. Olha, de frente, como que é. Olha, de frente o carro não anda. Não é a posição do carro, criatura. Não tá dando, véi. Mano, eu quero saber se esse bicho vai ter com o troll pra andar de leve. Ah, não. Ah, véi, ó. Na moral. Ah, Vidal. Ah, não. Sai, sai, sai. Tá todo mundo andando de ré. Ah, meu cabuto pegou esse. Todo mundo andando de ré no bicho. Devolve. Devolve. Ah, rapazinho. Quase que eu peguei. Ô, Mike, olha aqui, Mike. Me ajuda aqui, véi. Não. Ô, Mike. Não. Não vou pegar, não. Pô, véi. Jogo de recriação já é chato. De ré, mano. 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 Mano, não dá pra botar primeiro isso aqui, não. Ah, acelera. Carvalho. Sai, Gu. De novo, cara. Ah, tá vindo o Vidal. Não, velho. Tá vindo o Vidal. Socorro. Morre, pera. Ah, na moral. Pô, paizinho. Acelera. Peguei no Gu. Peguei no Gu. Peguei no Gu. Peguei no Gu. Peguei. Aê, eu embalei. Eu embalei. Peguei de novo. Lá, 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 lá. Eu vou tá brigando nesse negócio, véi. Eu vou tá brigando nesse negócio. Eu tenho a mãe, filho. Eu tenho a mãe de andar de ré, rapaz. Me respeita. Só é fugido, mas... Poxa, aprendeu com o Guano Zeg, né, Marcio? Prendi com o Redeiro, cunha. Sai daqui. Não. Droga, não consegui pegar do Léo. Ah, não consegui pegar. Sai, Gu. Sai daqui. Não, Marcio. Tá no cara. Opa, tô na minha frente. Eu vou esperar o nego pegar a bandeira. Puta, merda. Mano, eu tô perdidão, véi. Onde é que tá aqui, pai? E aí, Marcio? Tudo bom? E aí, Marcio? Dei que tem uma bandeira, mano. Lá atrás. Todo mundo aprendeu a andar de ré no carro, né? E eu tô na de frente. Você tá andando de frente ainda? Eu tava andando de frente. Valeu, casaco. Ah, o curvaque. É que eu empalei. Meu amigo, cabra. Eu empalei e tô indo. Me atrapalhou e ajudou o Joka. Valeu, filho. Valeu, Vidal. Que é triste, velho. Valeu, Vidal. É o quê? Sai. Sai, sai daqui. Subi em cima, véi. Vem cá, vem cá. Ah, vem cá, tem mó homem que... Ah! Não valeu, não valeu. Vem, que carro merda. Meu Deus do céu. O Gu ganhou, véi. Meus parabéns, Gu. Quase de 10 pontos, mano. Quase de 10 pontos, mano. Quase de 10 pontos, mano. Quase de 10 pontos. Quase de 10 pontos, mano. Quase de 10 pontos, mano. Que riso horrível. O Joka me salvou no finalzinho. Fiquei o evento inteiro travado. O carro só anda de ré, rapaziada. De frente ele nem anda, tá ligado? Mas que esse carro aqui é o pior carro que eu já fiz. Fala que não é o pior carro que eu já fiz. É o pior carro que eu já fiz, mano. Imagina, você tem que terminar uma golinha de ré. Tá louco. Eu acho que é uma golinha. Eu acho que é uma golinha mais ou menos. Porque ele demora a desenvolver. Ele ama, mas ele demora. A gente tinha que fazer o teste, né? Tinha que botar pra fazer o teste. É, vai. Vamos fazer o que agora? Pera aí que eu vou carregar outro aqui. Mano, vou botar um infectado agora com outro carro surpresa que eu tenho aqui, tá? O Go só atrapalhou. Meu! Eu me quenço aqui porque eu vou nem falar pra você aqui. Acho que tem um chance de infectar, né? O Go só atrapalhou também. Mas não é com esse carro. Eu agradeço ao Kozak, porque o Kozak tirou o Gozer e retirou a minha bandeira. Kozak, velho. Eu peguei a bandeira do borracheiro e nunca eu peguei a bandeira do borracheiro e tentou pegar de volta. Eu fiquei só mandando uns 360 de ré. Eu nem entendei que a hora que pega você fica transparente. Por que eu não dei teleporte aqui sem querer? Você deu o teleporte? Aqui sem querer, velho. Uma cura, meu pai, mano. Tô com medo. Eu já sabia que o carro não ia... Ah, não. Ah, não. Vocês lembram desse carro aí? Vocês lembram? Eu não acredito nesse carro. É uma cura, cara. O que pode ser de mal assim, uma cura? Pelo menos tem um porém. Eu já conheço bem esse carro. Eu já conheço muito bem esse carro. Ah, esse aqui é de boa, gente. Tranquilo. Deve ser só um carro de tripte só. Sampano. Eu assisti esse vídeo duas vezes ainda. Duas vezes só? Ah, a curinha, pô, faz parte da vida. Vamos botar ele aqui pra ver o que dá. Infectado ainda. Ah, é o Paizinho. O Paizinho. Aê, é o Paizinho. Eu acho que o Paizinho vai perder, hein, Paizinho. Eu acho que agora você perde, Paizinho. O Paizinho, vai no Mike primeiro. Não, vai no Leonardo. Não, vai no Mike primeiro. Eu acho que o jeito que o carro é esse, né? Cadê o Leonardo? Ah, o Paizinho tá aqui. Tô longe. Cadê o Paizinho? Cadê o Paizinho? O Paizinho tá longe. O Paizinho tá longe. Mais potência que tudo, velho. Mano, esse carro que é machado fica difícil. Tem que ser machado. E machado é... Machado é... Tá aqui, ó. Ó o Marco, tá aqui no meio da pista. O que você fala? O que você fala? Onde é que você tá, rapaz? Fala onde é que eu tô, não. Tá doidão, hein? Se eu te vi no meio da pista, se eu te vi no meio da pista, você também tá no meio da pista, ué? O Gui tá até lá e pultando pra mim. Cadê o Gui? Ah, meu pai, já entendi. Fala, cê me agarrou. Ele já infectou dois, já? Eu já entendi. Ele trava os pneus da frente na hora que tá andando, meu pai amado. Ó, Marco, me explica como é que você faz isso com os carros, velho. Ah, mano, eu tenho a manha, né? Eu não coloco... Proxarinho, agora. Eu não coloco. Eu não coloco. Eu não coloco. Ó o Gui, Jesus, amado. É difícil. Cês tão vendo, né? Só tão andando em segunda, só. Ah, lá, tô vendo o Gu ali, viu o Gu, viu o Gu? Mano, tem... Nossa, tem que não ficar, tem que ficar aí. Ih, Marco, já peguei a manha do carro, hein? Ai, meu Deus do céu. Não, esse aqui é tranquilo. Esse aqui é mais de boa. Ele só não faz curva. Tá soltinho, pô. Ei, se acelera, ele vai reto, ó. Ele não faz curva. Olha o Jota, meu Deus do céu. Ei, Jota. Nossa senhora. Meu Deus, mei de dois agora. Socorro. Caraca, eu vou conseguir pressenhar. Olha os bichos vindo, olha os bichos vindo, moleque. Que cara, moleque. Pode correr, Daniel. Eu vou ficar na mão de um. Velho, eu deviai do Joca e do Paizinho, velho. Eu também. Por que o dois tá em cima de mim? Eu também. E então? Por que será, hein, Michael? Eu não tô em cima de ninguém. Eu tô atrás. Sai, velho. Sai. AAAAAAAA. PORRA, MANO. Também vou pegar o Arthur. O teu Paizinho. Ô, Arthur, dá uma freadinha, Arthur. De que eu saí em tu. É o que eu freio. AAAAAAA. Ai, ferrou. Ai, socorro. Pegaram o Mike? Pegaram o Mike, por acaso? Peguei o Mike. Peguei o Mike. Eu tô indo igual o sangue no oito. Eu te atrapalhei, vai por aí. Eu bati de peixe. Eu tô olhando pra trás. Eu não quero ser feliz na vida. Eu não quero ser infectado. Eu não quero pegar o coronavírus. Peguei o leão. Peguei o leão. Vamos pegar o corona. O coronavírus vai tá como. Ah, mano. Eu só vejo a cabeça. O leão, não. O leão, não. Peguei o vinho. Peguei o leão, velho. Peguei o leão. Eu vou fazer uma estratégia aqui. Peguei o leão, não. Caralho. Peguei o leão. Peguei o leão. Peguei o leão. Peguei o leão. Sai, Vidal. Eu quero viver mais. Eu quero viver mais. Pegou. Pegou. Boa. Falta só mais um. Falta só mais um. Ai, meu Deus. Eu preciso da sua cor. Segundo. Segundo o clamento. Vai, Jaca. De mim, ninguém escapa. Socorro, meu. Ai, meu Deus. Seu. Ah, não. Pegou. Pô, velho. Cabuloso. Sinistro. A Leonardo foi em primeiro. Ele ficou com 3,21. Tá bom, tá bom. Tá bom. Eu fui oitava a ser pego. Meu Deus do céu. Mano, espero muito que vocês tenham gostado dessa brincadeira. Como o coronavírus aí tá vacaiando muita gente aí, né, mano? Não tá deixando muita gente sair de casa. A gente tá aqui, né, mano? Zoando aqui um pouquinho dentro de casa e mostrando pra vocês a nossa zoeira. Quer participar dessa zoeira? Vai ter um recrutamento breve dos procurados aí. Você que tenha Forza Horizon 3 ou Forza Horizon 4, a gente vai tá recrutando breve aqui. Vocês vão ficar sabendo, beleza? Eu vou ficando nessa. Um forte abraço pra vocês. Fiquem com Deus. Até a próxima. Falou!